Música Olá, o Falando de Ciência entrevista o pesquisador Cosme da Ponte Neto, da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional. Cosme fala sobre a modelagem matemática em geofísica. Olá, bem-vindo Cosme, obrigado por aceitar participar desse bate-papo com a gente. Obrigado a você, Alba, é um prazer estar aqui. E para começar a nossa conversa, explica para a gente o que é a modelagem matemática. Bem, a modelagem matemática é uma aplicação computacional, é uma forma que a ciência usa o seu conhecimento científico através da tecnologia da computação científica. Os cientistas, o objetivo da ciência é estabelecer teorias que expliquem a realidade do mundo que a gente vive. Então, as teorias científicas, elas são estruturadas para explicar os fenômenos da natureza. Essas teorias científicas geralmente são expressas através de equações matemáticas. São leis matemáticas, leis físicas. A modelagem matemática é uma técnica que você usa essas equações para simular esses processos naturais através de simulações no computador. Então, você programa o computador através de um software, de modo que você coloca as leis determinadas pela teoria que regem o fenômeno e o computador simula situações em grande número ou ao longo do tempo de forma que você gera dados sintéticos. É como se você observasse o fenômeno, porque a ciência experimental é você observar um fenômeno e adquirir dados. A modelagem matemática é você colocar a lei física dentro do computador e o computador simula o fenômeno físico gerando dados sintéticos. Essa aqui é a estrutura da modelagem matemática. E como que a modelagem matemática é usada, então, na geofísica? Por exemplo, na geofísica, vamos pensar na situação de um levantamento sísmico. O metro sísmico é um método de imageamento da subsuperfície usado em prospecção mineral, muito usado em prospecção de petróleo. Como é que funciona o metro sísmico? Você produz explosões na superfície da área que você quer estudar e coloca sensores, que são geofones, sensores que vão captar essas ondas causadas pela explosão. Essas ondas, a explosão produz ondas mecânicas que se propagam no solo, atravessam as várias camadas de rocha, eventualmente o reservatório de petróleo que está ali em subsuperfície, e sofrem vários processos físicos, que são refração, difração, atenuação, a onda é atenuada. E todos esses processos ocorrem com a onda inicial da explosão e acabam voltando para os sensores. Então, os sensores captam ondas que fizeram trajetórias diferentes, atravessando várias camadas de rocha e etc. Então, o que a modelagem faz? Conhecendo essas leis que regem esses fenômenos que acontecem com a onda, como a refração, difração, a reflexão, absorção, conhecendo as leis físicas que regem esse processo, você programa isso no computador e você gera dados sintéticos. Você simula uma explosão, simula o que vai acontecer com a onda, você faz com que a onda se propague no meio discretizado no computador e o computador acaba gerando dados sintéticos, que seriam os dados captados pelo sensor. Então, você simula o fenômeno. E, através dessa simulação, você consegue... isso te auxilia na interpretação do dado real. Então, o dado sintético funciona como uma base para você interpretar a situação real. E quando é que começou o uso da modelagem matemática na geofísica? Quando é que foi isso? Olha, o uso da modelagem começou, basicamente, com a invenção dos computadores eletrônicos. O primeiro computador eletrônico foi construído nos Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, com o objetivo, no projeto Manhattan, com o objetivo de construir a bomba atômica. E o que eles precisavam de fazer era exatamente simular os processos nucleares e fizeram uma modelagem matemática. Então, a gente pode dizer que o primeiro computador foi construído para resolver um problema de modelagem matemática. Ele auxiliou no processo de construção da bomba atômica, os problemas técnicos que eram desconhecidos. Então, o computador simulou isso e auxiliou. Depois, no pós-guerra, os computadores eletrônicos foram construídos em série e começou a fazer parte das pesquisas das universidades e, de imediato, a geofísica já começou a trabalhar com modelagem usando os computadores eletrônicos. E você já tinha falado de um exemplo, né? Quais são as limitações que a gente tem para o uso da modelagem matemática na geofísica? Olha, as limitações são de duas naturezas. A primeira limitação importante é que, às vezes, você não conhece a lei física que rege o fenômeno. Ou ela é uma teoria de alta complexidade e a gente não tem uma formulação matemática precisa. O que tem são aproximações. Então, isso impossibilita a modelagem. A modelagem fica muito incerta, porque você não tem uma teoria bem estabelecida. Um exemplo disso é a previsão de terremotos. Você consegue modelar muito bem, quando ocorre um terremoto, como essa onda se propaga. Como ela se propaga dentro da Terra. Você modela isso muito bem, porque você conhece a velocidade de propagação das ondas nas várias camadas da Terra. Então, você consegue modelar bem a propagação da onda sísmica. Mas a causa do terremoto, o que desencadeia o terremoto, é um processo muito complexo. Não existe uma teoria que formule isso através de uma equação matemática. Então, a gente não consegue, por exemplo, fazer uma previsão de terremoto através de modelagem. Porque na própria física ainda não está explicada. Não existe uma teoria suficientemente robusta para explicar todos os fenômenos envolvidos no processo do início de um terremoto. Então, esse é um exemplo. O outro exemplo é com relação ao tempo de processamento. Problemas complexos exigem processamentos complexos, com muita memória, com muitas condições físicas, muitas equações, ou uma discretização do meio muito delicada, muito bem feita. O custo disso é o tempo de processamento. Então, o tempo do processamento pode ficar muito grande. E aí, isso vai competir com as questões de engenharia. Por exemplo, você vai fazer prospecção, você tem uma máquina, você tem uma estrutura toda de engenharia, ela não pode ficar esperando o computador rodar. Então, tem que haver um compromisso entre o tempo de processamento, o tempo que você demora para dar uma resposta, e o início da ação. Então, essa é uma limitação crucial. Agora, com o desenvolvimento da computação científica, com computadores mais rápidos, mais eficientes, a modelagem começa a ganhar cada vez mais importância, porque ela consegue dar respostas em tempo hábil. E quais são as vantagens, então, que tem no uso da modelagem? Por exemplo, vamos pensar no exemplo da geofísica de exploração. Os custos para você explorar uma jazida são muito altos, porque é uma infraestrutura de engenharia muito grande. Você tem que fazer perfurações, você tem que ter uma estrutura para transporte do minério. É uma infraestrutura muito grande. Furar um poço de sondagem é uma coisa cara. Então, o que a modelagem pode fazer? A modelagem pode determinar a localização da jazida e a profundidade que ela está com mais precisão. Então, você não fica dependendo apenas da resposta da sondagem. A geofísica já resolveu, através da modelagem matemática, mas o uso da modelagem de forma geral permite que você localize a jazida, saiba em que profundidade ela está. Por exemplo, saiba quais são as rochas que vão ter que ser perfuradas. E isso barateia muito o custo de exploração da jazida. Outro aspecto importante é que, conhecendo o problema antes de atacá-lo, antes de começar a exploração, você evita problemas de acidentes de trabalho, com situações perigosas que podem acontecer, um problema que põe em risco os trabalhadores que trabalham na área e a população que habita nas mediações. Evitando problemas ambientais. A gente sabe que a indústria da mineração é muito poluente. Ela causa muito impacto ambiental. Então, você tendo uma informação a priori, uma informação dada pela geofísica, através da modelagem, você causa menos impacto. Posso resumir a modelagem matemática, a aplicação dela como sendo a condição de simular os eventos? A grande vantagem é essa simulação? A modelagem direta, que a gente chama, é a simulação. Então, você gera dados sintéticos. Você simula aquele processo que envolve os métodos geofísicos, você simula aquilo e gera dados sintéticos. Então, a simulação é a modelagem direta. Agora, o que a gente chama de modelagem inversa, Uma vez você tendo o modelo direto, você mexe nos parâmetros. Por exemplo, você já montou uma modelagem que gera dados sintéticos, como a rocha, por exemplo, que tem uma velocidade de propagação da onda conhecida. O que você faz? Na modelagem inversa, você determina qual a velocidade de propagação que as rochas têm que ter para você conseguir aquele resultado. Ou seja, você determina qual vai ser a profundidade que a fonte vai estar para dar aquele sinal que você recebeu nos dados reais. Então, a modelagem inversa, na verdade, ela oferece para a gente as características do meio geológico em subsuperfície. Então, resumindo, a modelagem direta é uma simulação que gera dados sintéticos e a modelagem inversa é um processo que te dá informação sobre as propriedades físicas das estruturas geológicas em subsuperfície. Então, ela vai dizer se é um granito que está lá embaixo, se tem água, se é óleo, qual a profundidade que esse óleo está. Obrigada, Cosme, por participar desse quadro com a gente. Obrigado a você. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre ciência. O Falando de Ciência entrevistou o pesquisador Cosme da Ponte Neto da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional sobre o uso da modelagem matemática em geofísica. O Falando de Ciência entrevistou o pesquisador Cosme da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional O Falando de Ciência entrevistou o pesquisador Cosme da Coordenação de Geofísica do Observatório Nacional